Fiquei muito contente com o prêmio, vou poder realizar meu sonho, que é ajudar minha mãe a fazer a casa dela. Não perca a fé, compra, uma hora você vai ser contemplado assim como eu. Eu vinha passando aqui, só tinha 35 reais e resolvi comprar, como sempre compra aqui, eu ganhei. Fiquei muito feliz, agradeço a Deus, turistas. Estamos aqui com muitas felicidades junto com a Doniara Borges, recebendo seus 40 mil reais aqui na frente da loja Canto Livre. Ela que sempre comprou e nunca desistiu e agora chegou a sua vez.